Olá, bem-vindos à série Santo do Dia. Neste episódio nós vamos falar sobre a história de Santa Escolástica que celebramos hoje. E vamos também rezar juntos a sua oração. Escolástica, irmã gêmea de São Bento, o pai do monarquismo ocidental, nasceu na Itália. A mãe faleceu no parto dos irmãos, que desde sempre foram gêmeos também na vocação religiosa e de fundadores de mosteiros. Escolástica, inclusive, abraçou antes que Bento a vida monástica, quando este estudava retórica em Roma. Escolástica e suas monjas seguiram a regra beneditina e ela buscava solidão na oração ou conversas breves sobre assuntos de Deus. Os mosteiros masculinos e femininos dos irmãos ficavam próximos, mas por motivos de mortificação, eles se encontravam apenas uma vez por ano, numa propriedade do mosteiro de Monte Cassino, onde Bento era abade. Encontraram-se pouco antes de seu falecimento. E agora nós vamos rezar juntos uma oração dedicada à Santa Escolástica. Deus, Pai de toda a humanidade, concedem-nos por intercessão de Santa Escolástica, a busca constante do amor aos irmãos, a partir da comunhão convosco, de modo que vossa família não seja separada, nem na morte, mas permaneça unida, desde já, pelas torrentes da vossa graça, no clima de paz que infinitamente desejais para nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e a Virgem Maria, nossa Mãe. Amém. Nós vamos encerrando este episódio por aqui. Obrigado pela sua companhia. Compartilhe este conteúdo em suas redes sociais e deixe nos comentários. Se gostou de saber a história de Santa Escolástica. Para conhecer mais sobre esta e outras histórias, acesse a 12.com barra Santo do Dia, ou então utilize o aplicativo Aparecida. E fique por dentro de todas as datas relacionadas aos santos e as orações dedicadas a eles. Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio do quadro Santo do Dia.